Amém. E ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Amém. 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 Por acaso seu amor foi esgotado? Sua promessa afinal terá falhado? Será que Deus se esqueceu de ter piedade? Será que a ira lhe fechou o coração? Eu confesso que é esta minha dor. Amém. A mão de Deus não é a mesma está mudada, mas recordando os grandes feitos do passado. Vossos prodígios eu relembro, ó Senhor. Eu medito sobre as vossas maravilhas e sobre as obras grandiosas que fizeste. Amém. 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 É o Senhor que dá a morte e dá a vida. Aleluia! Resulta no Senhor, meu coração, e se eleva minha fronte no meu Deus. Minha boca desafia os meus rivais, porque me alegro com a Vossa salvação. Não há santo como é santo o nosso Deus. Ninguém é forte à semelhança do Senhor. Não faleis tantas palavras orgulhosas, nem profiram arrogância aos Vossos lábios. Pois o Senhor é nosso Deus que tudo sabe. Ele conhece os pensamentos mais ocultos. O arco dos fortes foi dobrado, foi quebrado. Mas os fracos se vestiram de vigor. Os saciados se empregaram por um pão. Mas os pobres e os famintos se fartaram. Muitas vezes deu à luz a que era estéreo. Mas a mãe de muitos filhos definiu. É o Senhor é o Senhor quem, da morte e da vida, faz descer a sepultura e faz voltar. É o Senhor quem faz o pobre e faz o rico. É o Senhor quem nos humilha e nos exalta. O Senhor quem nos humilha e nos humilha e nos humilha e nos humilha. O Senhor é rei do povo, homem fraco. E do lixo ele retira o indigente. Para fazê-los assentar-se como os nobres. No lugar de muita honra e distinção. As colunas desta terra lhe pertencem. E sobre elas assentou o universo. Ele vela sobre os passos de seus santos. Mas os ímpios se extraviam pelas trevas. Ninguém triunfa se apoiando em suas forças. Os inimigos do Senhor serão vencidos. Sobre ele faz troar o seu trovão. O Senhor julga os confins de toda a terra. O Senhor dará seu rei a realeza. E exaltará o seu ungido com poder. Demos glória a Deus, Pai onipotente. E a seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito. É o Senhor que dá a morte e dá a vida. Aleluia! Uma luz já se levanta para os justos. E alegria para os retos corações. Aleluia! Deus é rei, exulte a terra de alegria. E as ilhas numerosas rejubilem. Treva e nuvem o rodeiam no seu trono. E esse apoia na justiça e no direito. Vai um fogo caminhando à sua frente. E devora ao redor seus inimigos. Seus elâmpagos clareiam toda a terra. Toda a terra ao contemplá-los estremece. As montanhas se derretem como será. Ante a face do Senhor de toda a terra. E assim proclama ao céu sua justiça. Todos os povos podem ver a sua glória. Os que adoram as estátuas se envergonhem. E os que põem a sua glória nos seus ídolos. Aos pés de Deus vêm se prostrar todos os deuses. Seão escuta transbordante de alegria. E exultam as cidades de Judá. Porque são justos, ó Senhor, vossos juízos. Porque vós sois o Altíssimo Senhor. Muito acima do universo que criastes. E de muitos superais todos os deuses. O Senhor ama os que detestam a maldade. Ele protege seus fiéis e suas vidas. E da mão dos pecadores os libertar. Uma luz já se levanta para os justos. E alegria para os retos corações. Amém. 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 Foi suspenso por nós numa cruz Aleluia, aleluia Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo O Senhor ressurgiu do sepulcro Aleluia, aleluia Tanto Deus amou o mundo Ele deu o Seu Filho único Quem crê nele não perece Mas terá a vida eterna Aleluia Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque a Seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso Salvador Na casa de Davi, seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvar-nos do poder dos inimigos E da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia Amém? Amém 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 Tanto Deus amou o mundo Ele deu o Seu Filho único Quem crê nele não perece Mas terá a vida eterna Aleluia Elevemos nossas preces a Deus Pai Que quis revelar aos apóstolos a glória de Cristo ressuscitado e aclamemos Iluminai-nos Senhor com a glória de Cristo Nós vos louvamos Senhor fonte de luz e de glória Que nos chamastes a vossa luz admirável para alcançarmos a salvação Iluminai-nos Senhor com a glória de Cristo Purificar e fortalecer com o poder do Espírito Santo a atividade da igreja em toda a terra Para que melhorem as relações humanas entre todos os cidadãos do mundo Iluminai-nos Senhor com a glória de Cristo Fazer que nos dediquemos de tal modo ao serviço do próximo Para que possamos transformar a comunidade humana Numa oferenda agradável aos vossos olhos Iluminai-nos Senhor com a glória de Cristo Desde o amanhecer Cumulai-nos com os dons da vossa bondade Para vivermos na alegria de vosso louvor durante todo este dia Iluminai-nos Senhor com a glória de Cristo Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Imploramos a Deus a vossa clemência Ao recordar cada ano o mistério pascal Que renova a dignidade humana E nos traz a esperança da ressurreição Concedei-nos acolher sempre com amor O que celebramos com fé Por nosso Senhor Jesus Cristo O vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduz à vida eterna Amém